Olha só, no Vale do Aço, um homem perdeu cerca de 2 mil dólares, ó! Dinheiro americano, na cotação atual, mais de 10 mil reais. A vítima alega que foi enganada em um golpe. É, esse caso é da cidade de Marliéria. Eu vou chamar a Gisele Ferreira com outros detalhes desse caso, Gisele. Gisele, Gisele, 2 mil dólares num tempo desse, misericórdia! Pois é, Nico, você fez a conversão aí, né? Algo em torno aí de 10 mil reais o prejuízo desta vítima, que é um morador da cidade de Marliéria. A vítima contou para a polícia que veio até Ipatinga para encontrar um homem em um shopping aqui da cidade para tentar negociar a venda de 2 mil dólares para este homem que estava em um shopping. O golpista, segundo a vítima, mostrou uma pasta que continha dinheiro e disse que iria verificar as cédulas do dinheiro com uma caneta para saber se não seriam notas falsificadas. E aí, como garantia, esse golpista deixou a pasta e saiu com os dólares da vítima. E aí a vítima percebeu que este homem estava demorando a retornar com o dinheiro e aí foi verificar na pasta que tinha deixado como garantia, só tinha ali 220 reais em dinheiro, né? O dono dos dólares procurou a segurança do shopping e também acionou a polícia e fizeram ali uma busca pelas imagens de circuito de monitoramento interno e externo, conseguiram identificar um suspeito que está sendo ainda procurado pela polícia. Nico, conto com você. É um prejuízo terrível, né, Gisele? Um prejuízo terrível, né? Ah...